Olá, meus amigos do canal Raízes do Nordeste, voltamos aqui com a continuidade, né? O Ari tá ali, ó, amarrando naquela... a cordinha ali naquele pauzinho e com aquele pano ali que ele vai fazer agora tirar, né, Adailton? É. Vai tirar a goma pra... Isso funciona como uma peneira. Como uma peneira, isso. Esse paninho funciona como uma peneira, porque ele vai fazer aí o processo, eu vou mostrando pra vocês, que vai tirar a goma agora aí. Pra fazer beiju, fazer até tapioca, aí tem que aproveitar, né, que já que tem bastante massa e tá no ponto mesmo aqui, viu? Não esquece, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Aí o Ari colocou um pouco de água, ó, nessa massa Agora ele tá traçando Misturada com água Tá pegando o quê? Quase um balde de água aí na massa Essa bacia toda aí de massa Que ela tá bem seco Aham Vou aproveitar e pegar mais. Tem ali na bacia água? Não, esse aqui é ruim Dá, né? Porque esse aqui você vai tirando e vai usando Aham Vai reusando ela Entendo Esse processo aí é pra fazer a goma Tá vendo aí, pessoal, como é que é, ó? Ah, o Ari tem muita prática, viu? Sai um caldo branco, o caldo da... o leite, né? Só a massa Só a massa Menina, é interessante, viu? Ó, por outro lado Tem ali Tchau 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 Já é a segunda mão aí de massa que ele tá fazendo pra tirar a massa. Ela tá finalizando aqui ó, é bom quem sabe, é a última mão de massa aqui. Amigo, agora eu tô fazendo esse processo aqui ó, pra tirar a goma. Aí a gente bota a massa e escoa aqui embaixo ó, mostra aqui daí. Escoa aqui embaixo. Aí tem que ser feito esse processo pra poder a gente tirar a goma. Aqui pessoal, a gente tá finalizando só esse processinho de passar aí ó. De, pra tirar a goma, espremer né, escoar. Aí tamo já finalizando já aqui. Aí eu vou mostrar aí na sequência a finalização.